Boa noite meus amigos Com uma televisão Supercolor em três dimensões E um novo sistema de transmissão interplanetária Com a Super Parábola Interestelar Iniciamos neste momento a primeira promoção do século XXI Senhoras e senhores, Miss Brasil 2000 Senhoras e senhores Eu vou apresentar pela primeira vez É ela que vai ser pra todos vocês Uma senhorita que nunca se viu Miss Brasil 2000 Um coco de veludo, as pernas de cetim A boca de cereja, gente, é gelapim Um beijo envenenado, um monte de chá se viu Miss Brasil 2000 Será que ela vai continuar uma tradição? Será que ela quer modificar uma geração? Sabe em ela? Miss Brasil 2000 Miss Brasil 2000 Miss Brasil 2000 Miss Brasil Nasceu no litoral de Porto Alegra Natal Trabalha em São Paulo, tira férias no Rio Verão em Salvador e Curitiba no Rio Miss Brasil 2000 Cresceu em BH mais fora em Macapá Estuda em Fortaleza e vai curtir no Xingu Casar com Jesus Casar com João Pessoa, um monte de chá se viu Miss Brasil 2000 Será que ela vai continuar uma tradição? Será que ela quer modificar uma geração? Sabe em ela? Miss Brasil 2000 Miss Brasil 2000 Miss Brasil 2000 Miss Brasil 2000 Miss Brasil Miss Brasil MÊS Brasil 2000 Será que ela vai continuar com a tradição? Será que ela quer hoje ficar com a geração? Lá vem ela, Viz Brasil dois rio Viz Brasil dois rio Viz Brasil dois rio Viz Brasil dois rio Eu quero agradecer a todos Viz Brasil dois rio Viz Brasil dois rio Eu quero agradecer a todos Viz Brasil dois rio A papai, a mamãe Viz Brasil dois rio Ai, eu tô emocionada, obrigada Viz Brasil dois rio 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh